Estamos aqui na Orca da Mercada do Varós, que está sendo construída aqui, grava a Orca. A gente vai perguntar para o povo do clube o que eles estão achando. Está limpo. Dá uma reportagem, o que você está achando da Nova Orca. A Orca está sendo da hora lá, como que ela está. Bem bacana. Eu vou perguntar para aquele povo esquisito, entendeu? Ai, Miguel. O Cauê, calma aí, o Cauê, pergunte para o Cauê aqui. O que está acontecendo aí da Nova Orca? Isso, Tchau, vai pela sobra. Tem uma Nova Orca? É, Nova Orca. Tchau, o meu cabelo você vai cuidar. Eu cheguei com a Jagoana, então eu tenho vontade de ir trabalhar também. Pode ir lá, pode pegar a inchada para trabalhar. Bem com nós, vamos perguntar isso. Agora nós temos que perguntar para os caras lá. Ah, burra! Pisa no meio do escanteiro, burra. O que você está achando da Horta? Oi, qual que é o seu nome? Laura. Você está trabalhando aí? O que você está achando da Nova Orca? Cansativo. Cansativo. Está cansado? O que você acha que tem que plantar aí? Alfaça, cenoura, cebolho, salsinha, cebolinha. Isso aí, tem que trabalhar mesmo. Vamos agora lá perguntar para os trabalhadores honestos. O Douglas. E aí, senhor Douglas? Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que vai começar o trabalho aí? Isso é um projeto da Horta Escolar, né? Um projeto lá da Universidade do Brasil, em parceria com a Escola Barose. A gente foi convidado para vir ajudar o clube da Horta aqui do Barose. A gente está começando o preparo do solo hoje, para depois a gente fazer o calcário, a adubação e plantar as verduras. E aí, o projeto vai ser junto com o clube da Horta aqui da Escola Barose. Vocês que vão plantar também? A gente vai ajudar. A gente veio aqui para orientar o pessoal do clube da Horta. O que é que deve plantar? Então, a gente vai começar com hortaliças folhosas, como alface, almeirão, luta, couve, manteiga. Depois, a gente vai plantar um cheiro verde. O cheiro verde é a salsinha e a cebolinha. Depois, a gente vai fazer o plantio de hortaliças de fruta, como giló, rinjela, batata doce, entendeu? Então, esses daí que a gente vai estar cultivando aqui. Aí, o objetivo é treinar o pessoal do clube e depois a gente fazer doações, né? A própria escola utilizar e doar aqui no entorno, aqui para as famílias. Então, por exemplo, a gente tem a Igreja Católica, tem o Centro Espírita ali que atende as famílias aqui da Brasilândia. Então, essas verduras vão ser doadas para eles, para distribuir. Tchau, tchau.